Então, numa ocorrência de ovácio, que seriam obstruções nas vias aéreas com objeto estranho, primeiro verificar se ele está conseguindo respirar, se está tossindo ou não. Porque se não tiver uma obstrução total, daria para estimular a tosse da criança e com uma simples capotagem já desobstruiria. Mas se estiver com os lábios já um pouco cianóticos, perceber que está com dificuldade para respirar, em primeiro lugar, manter a calma. Ligar o 9-3, pedir informações, é importante também se a pessoa não tem o conhecimento ou esqueceu. E começar o procedimento de obstruções das vias aéreas. Nesses casos, a gente utiliza, colocar o bebê, estabilizar a cabecinha aqui, a cervical, colocar a narina dele entre os dedos. É importante para quando ele for desobstruir, ter... Quando ele for vomitar, sair, né? O leite, normalmente é leite, né? Quando é muito pequenininho. E deixar inclinado, para já a gravidade também auxiliar, né? E começar, o ideal é liberar a mão direita, né? Que tem mais força. Golpes interescapulares, mais ou menos assim, com uma força mediana, né? Dá cinco golpes. Verifica se ele desobstruiu. Se você conseguir visualizar algum objeto, se for um bebê um pouquinho maior, que estiver se alimentando, né? Pode tirar. Se você conseguir visualizar. Para o pessoal em casa, normalmente, como é no começo já, esse engasgamento, só essa inclinação, às vezes, já desobstrui. Ou com poucos golpes entre as escápulas, já desobstrui também. Então, é mais ou menos isso. Que uma pessoa, né? Com pouco conhecimento na área, teria a capacidade já de desobstruir as vias da criança e já evitar uma fatalidade, né? E quando é um bebê pequeno, começou a se alimentar há pouco tempo, é sempre dar alimentos bem esmagadinho. E quando começar a se alimentar com carne, outros objetos também, cortar bem pequeno, né? Para estar evitando esse engasgamento, né? É melhor evitar do que ter que vir a realizar um procedimento e sofrer aquela ânsia, né? Os pais ficam bem assustados.